Em golpistas estão usando o nome do Detran Paraná para fazer vítimas em todo o estado. Rogério Antunes volta para a tela do Jornal Tarobá. Rogério, inclusive, eles estão usando de diversas maneiras, né? E eles utilizam, inclusive, as facilidades que a gente tem no dia a dia, né, Dani? As nossas redes sociais, até o WhatsApp, o aplicativo de conversa, e-mail e por aí vai. Se aproveitam de tudo e são audaciosos, aproveitam aí até as vias que a gente recebe de pagamento do Detran para aplicação de golpes. Inclusive, o Detran divulgou uma lista, viu, que é grande, já vai aparecer aí na sua tela para você ficar atento a partir de agora. Então, alerta para golpes do Detran. Envio de boletos falsos por e-mail, cobrança de serviços por e-mail, mensagem de texto ou redes sociais. A venda de carteira nacional de habilitação, solicitações de documentos por e-mail, mensagem de texto ou redes sociais. Leilão via site falso e redes sociais. Cobrança de serviços utilizando o nome do Detran via telefone, e-mail, SMS e demais canais. Ofertas de empregos e estágios também, viu, concursos falsos e ainda a solicitação de regularização de documentos por e-mail, mensagem de texto e também redes sociais. Então, eles se utilizam de tudo para tentar aplicar golpes nas pessoas, viu, e estão conseguindo. Até porque, geralmente, você pode perceber que eles enviam e-mail ali para você. Tem que clicar no link. Se você clicar aí, que essa pessoa aí, esse criminoso, tem acesso aos seus dados, até mesmo às suas contas. Mas, muitas vezes, as pessoas chegam a gerar essa guia de pagamento, fazem esse pagamento, porém, esse dinheiro acaba caindo na conta dos golpistas. Por isso, antes de qualquer pagamento aí, até porque o Detran não costuma enviar guias de pagamento, nem solicitar dados pessoais de qualquer pessoa aqui no estado do Paraná. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode acessar o site do Detran, que é o seguinte, detran.pr.gov.br, as redes sociais oficiais e entrar em contato ainda pelo telefone 0800-643-7373. São vários canais aí para você tirar qualquer dúvida e evitar cair nesse tipo de golpe, né? Volto com vocês aí no estúdio. Internet, redes sociais, né, Rogério, trouxeram muitas facilidades para todos nós, mas, infelizmente, tem gente que usa essas facilidades, usam, de repente, o nosso nome, usam aí, de repente, a ingenuidade de algumas pessoas, justamente para cometer golpes, aplicar golpes e fazer o mal, infelizmente. Rogério, obrigada pela sua participação e você de casa, qualquer dúvida, entre em contato com a polícia, entre em contato com o Detran. A gente já viu também outros golpes sendo aplicados, inclusive usando o nome da Copel, então vale sempre aquele alerta.